Queremos conhecer o seu olhar por trás da lente de uma câmera e o que ele revela? Uma bela imagem pensada em cada detalhe ou um clique ao acaso? Talvez você tenha algo a revelar em prosa ou verso. A nona edição do programa Olhares vem com novos temas para inspirar você que é magistrado, servidor ou estagiário do Poder Judiciário de Santa Catarina. Venha mostrar o seu talento, seja em fotografia ou texto. Em torno de 900 trabalhos de mais de 300 participantes já passaram por aqui ao longo de 9 anos. Inscreva-se entre os dias 4 e 31 de março. Acesse a página do programa Olhares no site do TJSC. Esperamos por você e pela sua criatividade. Somos todos PJSC.